Estamos dando início a uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito, a prefeita aqui da nossa região. Hoje vamos falar sobre a cidade de Corumbataí, onde nós temos então três candidatos que disputam a prefeitura. Já estamos aqui no estúdio com o primeiro candidato, Silvio Matos, do PTB, e nós vamos dar o mesmo tempo a todos, são cinco minutos para cada candidato, para que o candidato possa se apresentar e também falar um pouquinho sobre as suas principais propostas para o município que pretende administrar. Nós teremos então a marcação do tempo e a gente vai iniciar então já com o seu Silvio Matos. Seu Silvio, bem-vindo aqui ao programa, ao Jornal da Manhã. Bom dia. E nós vamos então dar início. Gostaria que o senhor, por favor, se apresentasse aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Perfeito, Carmen. Bom dia para vocês, bom dia para os ouvintes. Eu sou o Silvio Matos, eu sou candidato a prefeito, onde o vice é o Carlos Campiolo, e nós temos cinco candidatos a vereadores. Eu nunca participei da parte política de forma direta na cidade, mas eu sou da cidade. A minha mãe nasceu em Corumbataí, depois ela foi para Campinas, eu nasci em Campinas, e em 88 eu mudei para Corumbataí. Eu sou funcionário aposentado da Eletro, o meu único trabalho foi na Eletro. Eu comecei como contínuo e terminei como encarregado de área. Então eu tenho, gosto muito da cidade, vivo desde criança, a minha infância foi vivida em Corumbataí. Eu já tenho dois filhos, tenho um neto, todos nascidos em Corumbataí. E agora estamos partindo para uma nova fase da vida, por esse carinho que eu tenho pela cidade, por coisas que eu já fiz para a cidade e por coisas que eu pretendo fazer. Então nós estamos aqui para falar um pouquinho disso para vocês. Se você ouviu quais seriam as prioridades, o senhor que vive lá na cidade conhece os problemas do dia a dia, na sua avaliação quais seriam as áreas prioritárias, onde o próximo prefeito vai ter que focar o trabalho? Olha Carla, tudo na cidade é importante, tudo que tem em uma administração pública é importante, porque a população precisa desses serviços. Hoje nós estamos vivendo o problema do Covid-19, então a saúde está em foco. Então estão sendo feitos alguns trabalhos e na nossa administração nós vamos continuar atuando, ajudando as pessoas na área da saúde. Na saúde, eu sempre, do tempo que eu tenho inclusive de vivência de empresa, eu aposto muito numa medicina que eu chamo de curativa e preventiva. Onde a curativa é aqueles cuidados que você toma com as pessoas no dia a dia, coisas que já vêm acontecendo. E a outra que eu acho muito importante é uma medicina preventiva, que eu pretendo, em sendo eleito, atuar nessa área. Eu gostaria muito de, desde que uma criança nascer até a terceira idade, ao idoso, a gente apostar em prevenção. Até porque é sabido que gasta-se muito menos para se prevenir do que para se cuidar. Então eu pretendo investir nisso. Claro que a saúde precisa de muita coisa, precisa de equipamento, precisa de profissionais qualificados, competentes, e isso nós já temos em Curumbataí. Então nós vamos usar desses recursos existentes para fazer uma boa medicina. Lembrando que o funcionário público, ele existe para cuidar da população. Então eu quero fazer isso com muito carinho, com muito amor, com muita atenção, porque as pessoas precisam disso. Na área da educação, eu poderia dizer para você, é o que eu acho de mais importante que nós temos. Hoje também é sabido que os países que se desenvolveram investiram em educação. Então eu sempre digo para o pessoal que eu tenho visitado, é importante ter uma comida na escola? É importante, as pessoas precisam de um transporte. Mas eu gostaria que no final de quatro anos, eu queria analisar os dados atuais existentes, que no Brasil, pelo IDEB, nós temos uma média de 5,4. Eu ficaria muito feliz se quando eu terminasse quatro anos de gestão, esse índice fosse maior. Então, para mim, isso é importante, porque a gente está educando o futuro, a gente está profissionalizando, está dando conhecimento, e você vai proporcionar para as pessoas uma condição melhor de vida, dando uma boa educação. Lembrando que os países que cresceram apostaram na educação. Então eu pretendo fazer isso. Na cidade, tem muitas coisas importantes. Então eu vi que precisa da parte de estradas rurais. Os agricultores pedem muita ajuda para ter uma estrada boa. Nós temos, eu falei com o partido, a gente pretende investir na captação de água, na melhoria, até porque já está faltando água na nossa cidade. O nosso esgoto hoje, ele tem só um tanque de decantação. A gente pretende que isso tenha a ver com saúde pública. Água, esgoto, tem a ver com saúde pública. Então nós vamos fazer isso. Na parte de turismo, eu já venho, como eu comentei com você, trabalhando há algum tempo com algumas pessoas. O turismo é a terceira maior fonte de renda do mundo. Então eu pretendo começar um trabalho para que a cidade possa usufruir desses benefícios. É claro que nós temos um plano de governo, e vocês poderão acessar no site porumacorumbataimelhor.com.br, e lá tem todas as informações do nosso plano de governo. Tem todas as mídias de acesso, e tem um WhatsApp que vocês podem entrar em contato com a gente. E qualquer dúvida que as pessoas tenham, entre em contato comigo, com o pessoal que está participando comigo, e nós vamos dar toda a explicação necessária. Muito bem, nosso tempo terminou aqui. Conversamos então com o candidato a prefeito de Corumbataí, Silvio Matos, do PTB. Obrigada pelas informações, pela sua apresentação, tenha um bom dia, um bom trabalho. Foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC Ataxê Legenda Adriana Zanotto